Nosso convidado dessa semana foi sete vezes considerado o melhor percussionista do mundo e revolucionou o papel do berimbau na música brasileira. Naná Vasconcelos traz em seu trabalho uma mistura ousada de influências que vai de Jimi Hendrix a Villa-Lobos. Além do Naná, exploramos o lado oriental do jazzista Don Cherry, o free jazz de Ornette Coleman e uma confraria de músicos demolidores de barreiras e preceitos. Segue o som na madrugada de sábado para domingo, uma e meia da manhã.